... anos de carreira, 3 milhões de discos vendidos, vem aí, Rik Rene! Um show incrível pra galera! Vamos lá galera! E mais um prazer, a mulher de fazer, e vem com o Pienso! Entre nesse fim que é o novo sucesso do novo CD! É pra remexer, é pra requebrar, pra ficar 10! É pra remexer, é pra requebrar, pra ficar 10! Bota pra quebrar, pra ficar rebolar! Ai que loucura, eu tô grudado na tua cintura! Eu corro o perigo, gostosa a pintura, fico colado na tua cintura! Sinto tontura, na falta de ar, fico de pé na bamba! Neguinho de olho na maior fissura, mas eu não largo da tua cintura! Sinto tontura, na falta de ar, fico de pé na bamba! Neguinho de olho na maior fissura, mas eu não largo da tua cintura! É pra remexer, é pra requebrar, pra ficar 10! Bota pra quebrar, foi pra rebolar! É pra remexer, é pra requebrar, pra ficar 10! Bota pra quebrar, foi pra rebolar! Que graça não, esses dois batalharam e batalharam muito! Vamos ver! Vamos lá! Rick e Heiro Domingão! Vamos lá galera! Alô rapaziada! Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, hein! Não deixe ela escapada! Ah! Cruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar! Cruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar! Cruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar! Cruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar! Cruda, gruda na cintura da moca, reboladeira fica louca pra dançar! Me mexe pra cá, me mexe pra lá É só no sapatinho até um dia É show esse queixo! Gruta, gruta, gruta Gruta! É show incrível e sem já